Nothing more for you Saudade de você Por que será que deu seu telefone Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Voltinho, rei da noite de Cuiabá Filho da lenda Toninho Voltinho, vindo prestigiar o 36º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães Chapada dos Guimarães, a segunda cidade de todos os matogrossenses Com certeza, primeiramente aproveitar a oportunidade E agradecer você por essa recepção aí Amigo de longa data, você que é um grande baluarte aí Da nossa cultura, do nosso esporte Do jornalismo esportivo, sério, viu? Isso aqui não alisa ninguém, não Pois é, estamos prestigiando o festival Esse ano, fora da medida até, né? Muitas atrações, a organização está muito boa Som, luz, segurança Desde a entrada da cidade Você sente que o clima Esse ano está sendo tratado Com muito profissionalismo, parabéns a toda a organização O prefeitão de Chapada, Rojado Que não mediu esforços A gênus aí, através do Brasa A todos os envolvidos, com certeza Uma festa incrível Chapada dos Guimarães, amanhã faz Aniversário 31 de julho E nós estamos aqui com o Padre Diego Que é o responsável pela paróquia Pela Matriz Santana Uma semana de festa Uma semana da padroeira, Padre Tivemos aqui na semana passada Um líder espiritual da Igreja Católica O Padre Fábio de Melo Tivemos Fernandinho Shows lindos, shows pra família Chapada em festa Sim, Chapada em festa Nesses dias tão fortes Nesses dias tão marcantes Pra Chapada Que é esse período Da festa de Santana Também nesse período bonito Do festival de inverno Tivemos a presença do Padre Fábio de Melo Que foi uma presença maravilhosa Dentro do festival Dele e do Fernandinho Trazendo a fé A evangelização Foi um momento muito marcante E também nos alegramos Com esse festival de inverno Tão organizado Tão organizado Tão maravilhoso Esse momento aí De unidade E de diversão Um momento assim Tão maravilhoso Então Gratidão aí Ao nosso efeito Osma Froni E que bom Podemos dentro do festival de inverno Nas festividades de Santana Temos um show católico Como tivemos com o Padre Fábio de Melo Foi algo que alegrou muito a comunidade O programa Variedades Da TV Mato Grosso E o portal Ecovale de Chapada dos Guimarães Aqui na cobertura do 36º Festival de Inverno Da nossa bucólica Chapada E aqui o nosso Jovem vice-prefeito Carlinhos Um motivo de celebração Além de um grande festival Muita gente bonita Muita energia boa Daqui a pouco o Bruno e Marrone E daqui a pouquinho Vamos estourar o champanhe Daqui exatamente uma hora Chapada de festa Chapada fazendo aniversário Carlinhos como vice-prefeito Dá o seu recado aí Isso aí Marcelo Parabéns aí pela cobertura A TV Ecovale TV Mato Grosso E o festival de inverno É um festival que está sendo resgatado Nós estamos aí em várias e várias edições Trabalhando bastante Para poder resgatar aquele festival de inverno Potente Forte Aquele festival de inverno cultural Que traz não só para os shows Mas também para os eventos No decorrer da semana No decorrer de todo o evento E esse festival de inverno Um pouco melhor Porque coincide com o aniversário da cidade Então daqui a algumas horas Chapada dos Guimarães está fazendo Irá completar 69 anos de emancipação política E vai ser uma grande festa Na altura que o povo nosso merece Carlinhos e Chapada Tem muitos motivos para comemorar Viemos de uma pandemia Onde mais de 600 mil brasileiros Foram embora desse plano E o prefeito Osmar Sempre fez questão Com você, com Gilberto Com todo o staff De celebrar a vida Precisamos viver Precisamos ser felizes Precisamos fomentar a nossa cidade Que é a cidade A segunda cidade no coração De todos os matogrossenses E hoje prova Com mais de 40 mil pessoas aqui Que é um sucesso Com certeza, Marcelo É um sucesso É um sucesso que No período Quando a gente estava Na transição da pandemia Já reduzindo ali Os casos de Covid O prefeito Osmar Teve muita coragem Muita organização A gestão inteira Entendeu como positiva Que era o momento Para que a gente resgatasse E retornasse aos eventos E aí Hoje a prova É que deu certo A prova é que O prefeito Osmar Estava certo E hoje Talvez se não fosse Aquele enfrentamento Nós não estaríamos vivendo Um festival de inverno Tão bom Tão forte Tão organizado Como este Desse ano Então Parabéns A toda a gestão A toda a equipe Do prefeito Osmar Que tem feito E está fazendo Uma excelente gestão E mudando Tirando Chapada De um patamar Entregando a outro Patamar Um patamar Que a nossa população Merece E esse evento Mostra a grandeza Que é o nosso povo A nossa cidade O nome da Chapada Osmarais Kaique Sucesso de público Em Chapada Como que o CDL Atua nisso A benfeitoria Que o festival Traz para o comércio Olha Estamos muito felizes Com os resultados Desse 36º festival Impactando positivamente O nosso comércio local Pousadas lotadas Bares e restaurantes Com movimento Espetacular Com certeza É sim Um grande Evento Para a cidade Onde a gente Acaba realizando Mais contratações Para poder suprir A demanda E assim O pessoal de Cuiabá Quando vem Eles consomem Bastante Eles vão ao supermercado Eles vão aos nossos Restaurantes Com as famílias Além de também Visitar os pontos Turísticos E acabar ampliando Ainda mais O nome de Chapada Dos Guimarães Através das CERF Das redes sociais Secretário Chapada Um sucesso Lotado de público As pousadas Lotadas Fala para a gente Sobre esse momento Aqui de Chapada Que além dos shows O comércio Movimenta Exatamente Esses shows Como você mesma disse Trouxeram grande público Para Chapada Ontem nós tivemos Público recorde De 30 mil Hoje 40 mil pessoas Na cidade Os portões Praticamente Fechados As filas Quilométricas Todas as pousadas Lotadas E os bares e restaurantes Bombando Isso é muito bom Para a nossa economia Do município Estima-se É fato Cada um real investido No festival de inverno Volta nove reais Para a cidade E aí Chapada Se consolida Como um destino Além de turístico De shows De eventos De público Exatamente Esse festival Já entra para a história Como o maior festival O maior dos festivais E o maior evento De Mato Grosso E outra coisa Vocês já estão pensando Em um espaço maior Que a gente tem visto Que a praça do festival Já está pequena Para o festival É bom já ir pensando Mas eu acredito Que ainda Nós vamos fazer Mais alguns eventos Aqui nessa praça Adaptando E melhorando a estrutura Cada vez mais Para que a gente possa Acolher todos os turistas E os chapadenses Que vêm para o evento Brasa Falando em eventos Em Cuiabá Essa figura Se confunde Com os shows Os eventos Os festivais No estado de Mato Grosso Mais um grande festival Brasa Com a sua assinatura Como parceiro Da Prefeitura Municipal Do Gilberto Prefeito Osmar TV Centroamérica Claro Chapada dos Guimarães É a segunda casa De todos os matogrossenses Essa é a ideia Trazer o Mato Grosso Para a Chapada Além disso Esse ano A gente está trazendo o Brasil Porque A gente anunciou E praticamente Todas as capitais Do Brasil E veio muito turista Hotéis lotados Há mais de três meses É um sucesso O evento Record de público Já batemos dois recordes Esse ano É super onda A expectativa Os investidores vieram A Energiza Veio O Cicobi Veio O Boticário Com o Stand Nacional Que foi no Rock in Rio Então a gente está conseguindo É Trazer É O Brasil Para conhecer Chapada E os matogrossenses Também Ontem eu entrevistei O nosso secretário adjunto De cultura Turismo O Felipe Velaton Ele esteve lá No Mirante Alto do Céu Que é o ponto mais alto De Chapada 866 metros E ele interagiu com 13 nacionalidades 13 pessoas De 13 países diferentes Isso mostra que realmente O turismo em Mato Grosso Juntamente com o agronegócio Com o business E com as belezas naturais Está no caminho certo Claro O turismo É uma constante evolução Mas a Chapada dos Guimarães Tem esse know-how Sim Velaton Esteve aqui ontem Elogiou o trabalho Que a prefeitura Fez com o festival Pediu para a gente Ir para lá Falar com ele Que ele quer Que inclua A Secretaria de Turismo Nos projetos de Chapada O governo do estado Ele sempre participa Dos eventos de Chapada É o maior patrocinador E o Velaton Ele tem uma visão Muito bacana E ele já quer implantar Algumas atrações Que vão trazer Público nacional E até internacional Para Chapada E o Velaton Por favor E o Velaton Avelard Avelard Avelar Avelar O por favor E o Velanos Nothin' more for you